A primeira coisa é, acontece na primeira semana, o onboarding ele é rápido, se ele puder acontecer em 3 dias, tá ótimo, tá ligado? O onboarding, ele tem que acontecer na primeira semana, eu vou até reescrever aqui, pra acontece, acontece na primeira semana. Por que que ele tem que acontecer na primeira semana, Walter, me explica um pouquinho aí. Porque você não pode ter um processo gigantesco de onboarding, cara. Simples assim, o cara fechou o contrato com você, ele não tá afim de esperar um trilhão de anos, sacou? Pra poder você deixar a rede social dele pronta pra poder trabalhar, entendeu? Então, ele, a primeira coisa é, acontece na primeira semana, o onboarding ele é rápido, se ele puder acontecer em 3 dias, tá ótimo, tá ligado? Ele tem que ser rápido, tem que ser muito rápido. Então, são demandas de configurações básicas que você precisa desenvolver, tá? O que que você vai pegar no onboarding? Muito importante. Senhas de acesso e acesso à administração da página, administração de company page no LinkedIn, se for o caso. Pegar senhas de acesso, pegar administração de canal no YouTube. É pegar administração e as senhas de acesso das redes sociais, beleza? Ah, Valco, mas meu cliente não quer me passar a senha do Instagram dele, não tem problema, tem como você pegar a administração da página. Se a página comercial for linkada ao Instagram comercial, automaticamente você já tem acesso ao Instagram pra poder publicar, tirar a postagem, responder mensagens, os caras mandeados. Não quer passar a senha, tá tudo bem, tem como você ir lá e se agilizar em relação a isso. Outra coisa importante no onboarding, começou, já cadastra os números de recuperação pra você não ter problema, tá ligado? Você não ter problema. Já cadastra e-mails de recuperação e números de recuperação, que é pra não dar merda. Porque o que que vai acontecer? Às vezes pode acontecer alguma situação que perde senha, essas coisas do seu cliente, e aí pode dar problema, beleza? Dentro dessa parte de onboarding ainda, vocês vão ter autenticação de dois fatores. É importante que vocês ativarem as autenticações, tá? Pra evitar hackeamento. Gente, a pior sensação do mundo é você estar atendendo um cliente, tá ligado? É você estar fechado com o cliente ali naquele instante, naquele momento. Você tá fechado com aquele cliente, sacou? E, velho, hackeiam o Instagram do cliente. Puta que me pariu. Filho, tu não tem noção o quanto isso é ruim, velho. Tu não tem noção o quanto isso é ruim. Então, se eu fosse vocês, eu já ativava logo todas as autenticações de dois fatores, deixava logo tudo pronto, tá? Outra coisa, banco de imagens do cliente. Você vai ter que organizar esse banco de imagens, fotos dos clientes e tal, e tudo mais. Isso também é um processo de onboarding. Como que funciona essa questão do banco de imagens do cliente? Valter, você vai pegar, vai pedir todas as fotos que ele tenha, o arquivo de fotos, tudo isso. Vai juntar numa pasta do drive, alguma coisa assim, pra você ter acesso quando você precisar. Pra quando você tiver uma ideia de conteúdo, alguma coisa nesse sentido, você ter acesso, sacou? Então, isso é extremamente importante. Mega, mega, mega importante mesmo. Depois, você tem a definição da identidade visual. Quando eu falo definição da identidade visual, eu não tô falando de logotipo, tá? Porque a rede social, ela tem uma identidade visual. Por exemplo, se você entrar na minha rede social, você vai ver uma identidade visual ali. Então, você vai identificar uma linha visual, correto? Então, ter essa identidade visual das redes sociais, ela é muito importante. Você também vai ter que desenvolver essa identidade visual do seu cliente junto com ele, aprovar e tal e tudo mais, tá? E aí, você vai pras atualizações, atualizar a capa, atualizar a capa de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, atualizar sobre, atualizar bio, atualizar destaques, tá ligado? Então, tem um monte de coisa, um monte de coisa que você precisa atualizar logo de cara, logo de começo. Começou o contrato, já tem uma pancada de coisa pra poder atualizar. E você pode não ter percebido, você pode não ver, você pode não ter notado ainda, mas você vai ter muita coisa pra atualizar. Até o sobre da página do Facebook, o sobre da company page lá no LinkedIn, tudo tem que atualizar, tá? Então, passar um pente fino, por isso que o checklist de elite, ele é muito importante, ele é um pente fino, tá? Um pente fino que você consegue passar pra poder ver se não tem nada de errado, tá? Depois, ainda no processo de onboarding, você vai fazer um briefing dos objetivos, que isso vai ajudar você a formular estratégia e tal e tudo mais, tá? E aí, você vai pra identidade visual existente, a logo aberta, o cliente tem que te mandar esse logo. Ah, Walter, mas meu cliente não tem logotipo. Aí, você cobra e faz um pra ele, tá ligado? Tá tranquilo, você cobra e faz um pra ele. Mas a ideia, a ideia principal do rolê todo é que o seu cliente já tenha isso e ele te mande, tá? E aí, ele vai lá e compartilha com você. Então, até agora, no onboarding, vocês entenderam por quê? É um processo extremamente importante. Talvez, 80%, tá ligado? 80% dos social medias não fazem o onboarding, processo de onboarding, que é a entrada do cliente, onde você faz essas configurações iniciais.